Marvel vs Capcom e Switch são de colecionador decepcionante, Tomb Raider bem fiel no novo filme e muitos tiros e bombas em Call of Duty. Tudo isso agora e muito mais no Central Point. Para quem possui Switch e curte uns jogos de terror, fique sabendo que a desenvolvedora Blooper Team anunciou o game Layers of Fear Legacy para o híbrido da Nintendo, apesar de serem certos se haverá algum conteúdo adicional para a plataforma. E esse trailer não faz jus ao game só para constar, gente. Trata-se de um jogo com uma atmosfera pesada, tensa, mas sem abusar dos jump scares. Não há uma data específica para quando ele irá sair no Switch, mas com sorte vai ser ainda esse ano. Fica aí a dica para quem curte games de terror e joga no Switch. Não é de hoje que as Havaianas fazem algumas homenagens aos games, como foi com aquela edição do Mario que esgotou antes mesmo de lançar. E agora é a vez dos sonistas. A marca trará alguns modelos com imagens ligadas à plataforma da Sony, com um design bem bonitinho para os fãs do Playstation. Enquanto ao Xbox, bom meus caros fãs da plataforma da Microsoft, até o momento não há nada programado pela Havaianas para o console. Sonistas comemorem, ex-verdinho chora. Saiu um teaser de Wolfenstein 2, The New Colossus, contendo alguns trechos com muitas explosões de forma bem rápida, com uma ótima trilha sonora que, apesar de ser tão curtinho, também promete trazer muitas coisas ainda hoje. Dia 19 de setembro, e isso se já não saiu até o momento que o vídeo foi para o ar. Fiquem atentos para conferir. Wolfenstein e The New Colossus lançam em 27 de outubro no Playstation 4, Xbox One e PC. Boas novas para os fãs de Marvel vs. Captain Infinite, pois o Soldado Invernal e a Viúva Negra estarão dentro do game a serem lançados ainda este ano em forma de DLC, completando a lista que contém Robin Venom, Master Hunter, Pantera Negra e Sigma. Agora, caso eu não tenha ficado sabendo, o título também ganhou uma edição de colecionador que não é muito digna. Com um valor de 200 dólares ou cerca de 670 temers, a edição contém uma estatuetas de Sham Lee, Capitão Marvel, Homem de Ferro e uma mala com a réplica das Pedras do Infinito. O único problema é que são uns ovinhos miseráveis bem feinhos, além das estatuetas bem estrudachadas por um preço exorbitante. E essa seria a ilustração perfeita daquela expectativa versus realidade que a gente realmente quer dizer. A Warner Bros. Games divulgou um trailer bem bacana de Terra-média e as sombras da guerra em live action, que coloca Talion em um dilema entre salvar um orc e ter um novo aliado, ou enfrentar um poderoso inimigo mantendo sua honra como um guerreiro. Mas o mais importante, você escolhe o final dessa história, pois o trailer é interativo. A escolha te leva a um site onde você pode conferir o desfecho de sua escolha. Terra-média e as sombras da guerra lança em 10 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. E como diz o game, o destino de Mordor depende das decisões feitas por você. Decida com a sua vida, pois nada será esquecido. Bastante intimidador, eu diria. Fãs da exploradora mais querida dentre os games seguram o coração, pois saiu um teaser do novo filme de Tomb Raider, trazendo Lara Craft em uma trama ambientada no que seria os jogos dos Reboots da série de 2013. O vídeo mostra pequenos trechos da heroína em tentativa de sobreviver na selva como uma protagonista mais humana e real. Ao que parece, o trailer completo sairá ainda hoje se já não tiver saído no momento que este vídeo for pro ar. Então, estão com a hype em alta ou nem? Fiquem de olho que o trailer já está pra sair. A Activision lançou mais um trailer do game tão aguardado, Call of Duty WW2, e dessa vez com uma pegada mais cinematográfica dando ênfase na história que estará dentro do jogo que até o momento havia sido pouco revelada. Por ser na segunda guerra, você já pode esperar um climão tenso, pesado, muitas batalhas e também muito horror, como foi o próprio período do holocausto. O vídeo mostra os soldados vivenciando um pesadelo real durante um confronto repleto de desespero entre as equipes, sejam elas aliadas ou inimigos. Este jogo certamente será um dos mais intensos dentre a franquia. Call of Duty WW2 lança dia 3 de novembro no Xbox One, PlayStation 4 e PC. Galera, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central, fechou? Estamos em diversas redes sociais, é só checar os links na descrição deste vídeo e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload do canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência e espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!